Alguém pode me explicar o que está acontecendo? Meu Deus do céu, puta que pariu, belíssima! Bate nele, bate, bate nesse marginal! Gente, o que está acontecendo? Ai, mas solta o marginal! Solta ela, caralho! Como assim, caralho? Cadê? Caralho, viado, e agora? Eu estou descendo, eu estou descendo, eu estou descendo! Eu estou descendo! Cadê você? Viado! Não fica atrás de mim, moleque! Qualquer pessoa que eu ver, eu não vou excitar! Eu não vou excitar! Excitar! Tem que ser assim mesmo, amiga! O pessoal tem que entender que a gente não é polícia militar, a gente não é palhaço, a gente é polícia federal! A gente tem que ser o alto escalão da cidade, entendeu? Não é polícia não! Foram nove anos aqui, ó, de ralação! Me ralei todinha pra chegar onde eu estou! Amiga, e não vamos maneirar pra bandido não, tá? Qualquer ação suspeita, mete bala que você está vendo como é que está a situação aqui! Não! Tem alguém na sala! Tem alguém na sala! Tem alguém na sala! Olá, senhora! O que está acontecendo? Senhora! Senhora! Vamos para o alvo, por gentileza! Eu vou ter que atirar por medidas de precaução! Mulher, ela é um zumbi! Mulher, ela é um zumbi! Mulher, ela é um zumbi! Senhora! Senhora é por surda? Muda! Senhora, em nome da lei, eu peço que a senhora fale! Mulher, ela é um zumbi! Mulher, ela é um zumbi! Mulher, ela é um monstro, olho, olho, dano! Senhora! 3, 2, 1... Chope! Mulher, fala com a gente! Senhora! Isso mesmo! Não fala! Mulher, ela é The Walking Dead! Mulher, eu acho que ela é muda! Revista ela! E se ela estiver livre, deixa ela... Mulher, deixa eu mirar! Mulher, eu estou com medo de chegar perto dela! Vai você! Revista! Senhora! Você é o próprio demônio! Calma, Delamique! Calma! E aí, gato! Tá boa? Ai, amiga! Eu tenho dois, bicho! A dona aranha estava em cima da parede! Eu dei um tiro! Pá! Ela caiu no chão! Cabeu! Cabeu? Como assim, caralho? Meu Deus! Mamãe! Mamãe, mamãe! Pelo amor de Deus! Chama reforço! Chama reforço! Eu tô chamando! Eu tô chamando! Tô chamando! Vem o meu pescoço, viado! Vem o meu pescoço! Vem o meu cabelo! Vem o meu cabelo! Por que tudo tem que ser atravessi? Tudo tem que ser atravessi? Pode ser god! Pode ser Jesus! Pode ser o que for! Morreu pra travessi! Amiga, a gente fez o que fazer Foi tudo Aí Capitão Capitão